Confira agora o resultado da Loto Fácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores, e, as cidades dos acertadores do prêmio principal. Boa sorte! Confira alguns números que mais foram sorteados em 2023. Números que menos foram sorteados em 2023. Música 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 Música